Música Dois jovens foram presos no Lírio do Vale por apologia ao crime. Eles postaram em uma rede social uma suposta ameaça de invasão a uma escola estadual. Marcos Vinícius Mendonça, de 18 anos, e Giovanni Matheus de Carvalho, de 24, foram detidos nessa segunda após postarem ameaças nas redes sociais contra a escola onde estudam, no Lírio do Vale, Zona Centro-Oeste. Foi a pedagoga que denunciou o caso à polícia. Nós lamentamos, né, porque nós não sabemos até que ponto isso pode ser uma brincadeira e até que ponto a brincadeira passa a ser ameaça. Então, por isso, a situação chegou até aqui. Segundo o histórico escolar, nenhum dos dois alunos são problemáticos. Pelo contrário, um deles até ocupava posição de liderança na unidade de ensino. Em depoimento à polícia, eles disseram que apenas estavam brincando, mas o delegado do caso não entendeu da mesma maneira. A brincadeira é pegar o jogo de carta, brincar ali com a família, enfim, essa é a brincadeira. Isso é uma parte criminal, isso é uma situação criminosa, prevista no Código Penal, e estão sendo punidos de acordo com a lei. Marcos e Giovanni foram autuados pelos crimes de apologia e incitação ao crime. E ainda podem responder por ameaça. Eles vão permanecer em liberdade até o julgamento. Esse é o terceiro caso que a Polícia Civil do Amazonas investiga desde a semana passada, quando houve o massacre na escola de Suzano, no interior de São Paulo. E a recomendação da polícia é que os jovens aqui no nosso estado não continuem tendo atitudes como essa. Agora o futebol, nesse domingo as meninas do Iranduba estrearam com derrota no Brasileirão. Em casa, o Hulk da Amazônia perdeu de 3 a 0 para o Flamengo. O primeiro tempo começou equilibrado durante os 45 minutos, mas nos acréscimos o Flamengo se mostrou mais agressivo e abriu o placar com a camisa 4, Raíza. 1 a 0 para o Flamengo. No segundo tempo, o Iranduba fez alterações. Elisa entrou no lugar de Danúbia, que já tinha um cartão amarelo. Mas a mudança não surtiu efeito, porque já nos primeiros segundos, Ju marcou mais um para o Flamengo. 2 a 0. E a equipe do Hulk da Amazônia continuou vulnerável em campo, o que fez com que Raíza, da equipe adversária, marcasse mais esse de cabeça, aos 2 minutos. 3 a 0 para o Flamengo. O resultado fez com que o técnico do Hulk da Amazônia, Igor Cearense, saísse de campo direto para o vestiário. Nem quis falar com a imprensa. Já Andressinha... Agora é pensar na próxima partida, concentrar melhor nesses momentos que são importantes da partida, início, reinício de partida, e tentar fazer um bom resultado lá em Araraquara. A estreia do Iranduba no Campeonato Brasileiro não trouxe a felicidade para a torcida, mas serviu de experiência para a equipe se concentrar mais nos próximos jogos. E o próximo desafio do Hulk da Amazônia é a equipe da Ferroviária, de São Paulo. E o jogo já acontece na próxima quinta-feira, lá mesmo, em Araraquara. Já o Flamengo enfrenta em casa o Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, no sábado. A Defesa Civil alerta para a probabilidade de uma cheia histórica aqui no Amazonas esse ano. Quem mora às margens dos rios já reforça as estruturas das casas. Essas casas que estão dentro d'água ainda são reflexo da cheia do ano passado. Elas desabaram devido à força dos banzeiros provocados pelos barcos. Para que isso não aconteça novamente, a Francisca já está reforçando a sua residência. Ela mostra a marca da última enchente. É difícil para a gente, né? A gente tem que conviver com essa todo ano, essa enchente, né? É da natureza mesmo e a gente não tem para onde ir e é assim, dessa forma que nós vivemos. A Maria mora na orla do Educandos há 20 anos e para ela, a cheia de 2019, preocupa. E esse ano eu tenho certeza que vai encher muito, porque ela está quase próxima. Segundo dados do Porto de Manaus, na primeira quinzena do mês de março do ano de 2018, o nível do rio estava em 24,53 metros. Já no mesmo período do ano de 2019, o rio já está em 25,81 metros. Um aumento de 1,28 metros comparando os dois períodos. Esses dados já deixam a Defesa Civil de Manaus em alerta. A gente já tem nosso plano de contingência, logicamente que iremos aguardar a previsão do CPRM que é dada no dia 31 de março, depois no mês de abril e mês de maio, para que a gente possa, já no mês de abril, a gente iniciar as nossas ações nessas áreas vulneráveis pela alagação 2019. O Serviço Geológico do Brasil criou uma cartilha como forma de ação preventiva, no qual aborda conceitos como deslizamento, inundação, dentre outros. Em todo o Brasil a gente distribui essas cartilhas para as defesas civis do interior e para os líderes comunitários das áreas que a gente vai trabalhar e vai mapear. E algumas distribuídas em escolas também, para já orientar a criança, adolescente, a como evitar o risco. Em todo o estado, já são oito municípios em situação de emergência. A maioria nas calhas do Juruá e Purus. Outros 16 estão em estado de atenção e 17 em alerta. Boa noite para você e até amanhã.